Bom dia pessoal, é, tá um dia bem chuviscando, acho que a câmera não vai conseguir captar não, mas tá bem molhadinha o dia, minha limpezinha aqui pra aos pouquinhos né, a questão da Hot Wheels aqui está me animando bastante, organizando aqui, até o lixo tá virando uma montanhazinha aqui legal com o sumorro, esse aqui tá aos pouquinhos eu tô acertando, dá um montão de trabalho, a horta tá limpinha, como vocês estão vendo aí, a horta tá limpinha gente, né, bota a plantar o alface, eu não tive coragem de abrir aquilo ali e plantar o alface, acho que eu vou acabar apelando para a germinação, eu acho, né, aquilo ali, não me lembro de ter cortado aqui, ah tá, foi quando eu comecei a tentar cortar um negócio ali, é, e aí tá, e o dia aí ó, vocês estão vendo aí, tá bem, tá todo nublado, nublado, e, 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 e E vamos nós começar aqui o nosso domingo Gente Só desejando pra vocês aí um domingo abençoado Em nome do Senhor Jesus Deus abençoe vocês nesse domingo chuvoso Pelo menos aqui no Rio de Janeiro Tchau, tchau